Fala galerinha do Criptomoeda do YouTube, então é o seguinte pessoal, nesse vídeo eu vou apresentar aqui pra vocês novamente falar sobre a Lovelino Ela vai listar amanhã na Gate.io galera, e alguns dados aqui que faltam pra gente aqui no CoinMarketCap A gente vai tirar aqui pra vocês aqui sobre o MarketCap da Criptomoeda, foi uma dúvida aí E a Criptomoeda vem voltando aqui os patamares aqui pessoal, de aumentar o preço por causa dessa listagem da Gate.io Lembrando pra vocês que ela vai fazer mais listagem até o dia 16 pessoal, então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, muito importante Pra gente sempre tá atualizando vocês aqui dessas oportunidades do mercado, então deixa esse like aí Que a gente sempre faz pesquisa aqui, traz o conteúdo na mão de vocês aí pra vocês tomarem uma decisão aí na Criptomoeda Então a gente não sabe qual que é o valor aqui de MarketCap dela, porque ela está aqui na CoinMarketCap bugado, tá? Consequentemente foi uma Criptomoeda muito nova aí no mercado, mas ela vem crescendo muito Lembrando pra vocês que essa semana passada ela foi listada lá na Huobi e ela teve uma explosão de preço Galera, uma explosão muito grande, ó, quase cortou um zero ali Mas ela pode cortar um zero amanhã? Não sei pessoal, pelo que a gente vê aí pelas listagens que vai sair dela Vai ter mais aí, mais cinco listagens, até a própria BSC dele ali, o portal da Binance falou sobre isso Ela pode cortar sim pessoal, mais um zero e ganhar muito mais capitalização Já vou mostrar pra vocês revelar o MarketCap oficial dela que eu descobri aqui galera Então amanhã dia 9 aí vai ter a listagem ali na Gate.io Aí vai ter dia 11 outra listagem, dia 13, dia 14, dia 16 Isso mesmo galera, vai ter mais listagem, vai ter mais uma, duas, três, quatro São cinco listagens de amanhã até dia 16, que é uma listagem exclusiva Que a gente não sabe qual que é É uma corretora grande galera Eles falaram que isso aqui vai surpreender a todo mundo que acredita no projeto aí Da Lovely e no Finds, que é uma plataforma DeFi também E aqui tem algumas corretoras que eles já estão Se vocês quiserem comprar MXC, eu vou deixar o link na descrição do vídeo De antecipar essa compra, a partir da manhã você já pode comprar na Gate.io Que já vai estar listado E aqui tem outros corretoras, LBank, Hotbit, vários descentralizados aqui O Uniswap, Huobi que foi a listagem grande que ela ganhou essa semana Então a criptomoeda vem evoluindo muito galera Então só falta ir até o dia 16 confirmar mais listagem Pra gente saber até onde pode chegar Aqui é o Twitter oficial da Lovely no Finds Tem aqui 256 mil seguidores, muita gente mesmo seguindo Confirmando a listagem da manhã E a gente aqui agora vai ter que ver aqui A comunidade do Brasil galera, estão destacando aqui Comunidade Brasileira Aqui pessoal, bem interessante isso aqui Estão dando moral aí pros brasileiros Então aí a criptomoeda dando moral pros canais brasileiros De criptomoeda Lembrando aí da força da comunidade A gente tem que ter uma comunidade forte E eu já comprei essa criptomoeda aqui galera Comprei ela e vou holdar Porque eu acredito no projeto em si dela Ela tem bastante holder, tem quase 100 mil holder Então ela tá em constante crescimento Agora vamos pegar alguns dados interessantes sobre a criptomoeda A gente não gosta de comparar um projeto com outro Como a Lovely no vem fazendo muita listagem Ela sempre está entre as top projetos de criptomames E criptomoedas aí também Principalmente financeiro Porque ela é parte de criptomoedas finanças A gente pode comparar aqui o Baby Doge Que a gente conhece muito bem aqui no canal Sobre a questão de volume de negociação Pra quem não sabe o que é o volume de negociação Em 24 horas É a quantidade de volume de transações que ocorreram em corretoras Perante a criptomoeda Então essa criptomoeda que a gente conhece muito bem O Crypto Meme Baby Doge Que eu invisto também Ela tem um volume aqui de 3 milhões de dólares Nas últimas 24 horas E o Market Cap são 161 milhões de dólares E tem aqui os seus quadrilhões de tokens no supply Beleza? Então só pra vocês entenderem aí Aqui tem os dados corretos Agora voltando pro Lovely no Finance A gente consegue ver uns dados importantes aqui Principalmente o que aparece aqui na CoinMarketCap É o volume de negociação São 7 milhões de dólares Então a Baby Doge é 3 milhões A Lovely No vem crescendo muito Esse volume de negociação Galera O volume vem aumentando Isso é importante para o crescimento de uma criptomoeda E isso que nem tem tantas listagens Assim como a Baby Doge Que a gente sabe que a Baby Doge tem bastante corretora Ainda falta entrar em corretora grande Claro que falta Mas a agressividade aí da Lovely No em volume de negociação é forte Agora deu uma diminuída Mas a partir da manhã vai aumentar esse volume Por causa da listagem aí Que vai acontecendo lá na Gate.io E agora aqui fica na dúvida o Market Cap Então Baby Doge de 160 milhões Vamos conferir o Market Cap da Lovely No Agora pra vocês terem uma ideia Antes né pessoal Lembrando o supply de 75 trilhões de token aí pessoal Da Lovely No Então ela tem um supply bem mais reduzido Que a da Baby Doge Então eu consegui encontrar esses dados aqui Não sei se tá muito preciso Mas aqui na Poconha a gente consegue colar o contrato aqui na rede da Binds E a gente vê que o Market Cap dela Que são 34 milhões de dólares Então ela tá aí abaixo da Baby Doge A Baby Doge tem 100, 160 milhões de dólares Muito mais Market Cap Mas lembrando que tem muito mais criptomoedas no mercado Já a Lovely No tem um supply reduzido Bem menor que o do Baby Doge Então a gente pode aí dizer que Lovely No vem crescendo bastante Nesses últimos meses aí Principalmente essas listagens que eles vão fazer até o dia 16 aí Então por isso que eu comprei Lovely No E deixei uma quantidade ali que eu sei que eu posso aí Ter um grande lucro Porque eu aposto no projeto aí que eu conheci E também na comunidade deles que é muito grande A comunidade aqui de Lovely No A gente consegue ver aqui Que já está aí com 200 mil seguidor Seguidor aqui no Twitter Então é bastante gente galera 256 mil seguidor Quando eu conheci a Baby Doge A Baby Doge tinha mais ou menos essa quantidade de seguidor Hoje a Baby Doge passa na casa dos milhões Um milhão e meio Como eu falei pra vocês Eu não tô comparando o projeto com um nem com outro Mais a gente consegue entender que as partes de finanças Dentro da rede da Binds Vai ser bem disputada no próximo ciclo do mercado Porque a rede Binds vai crescendo cada vez mais Vai sofrendo atualizações O token BNB, a corretora, tudo ali Então isso vai atraindo mais empresas aí Que tem essa parte financeira e criptomoedas Que vão agregar valor financeiro A rede da Binds Então com certeza Lovely No É mais uma que tá aí no nosso ponto de interesse E vem ganhando listagem Amanhã vai ser um dia importante pra ela aí Com a listagem da Gate.io E eu espero aí que a gente consiga aí fazer lucro E tomara que até o dia 16 Venha bastante listagem Muito boa pra gente Que tá confiando no projeto aí Né pessoal Então vamos apoiar aí o projeto Lovely No Não esqueçam do like galera Deixa seu like Comente aí O que vocês acharam do Lovely No Pra mim É uma oportunidade que tá aparecendo aqui no mercado Então eu não posso deixar de trazer pra vocês aqui E eu também investi Comprei aqui também a Lovely No Ali na MXC Fiz uma compra de 200 doleta Eu vou deixar ali pessoal Pra médio e longo prazo E ver até onde que vai dar aí Essa criptomoedas E lembrando que na Huobi Ele já foi listado Essa semana Agora que passou E muita gente fez muito lucro Já saiu fora Beleza Tem uma playpção de 800% Lá dentro da Huobi Pessoal O que é a PY Você pode comprar na Huobi E deixar suas criptomoedas lá em stake Em forma de dividendos E você ganha 100% da PY Bem interessante isso aqui Claro Quanto mais pessoa entra Vai diminuindo um pouco a PY Pra equilibrar A quantidade de pessoas Que entram e acreditam no projeto Lovely No Que eu tenho que trazer aqui pra vocês Que é muito importante aí Você está sabendo que é Lovely No Aí Vem ganhando listagem Aqui tem outra postagem aqui A 8 horas também Aqui ó Outra corretora interessada também Ele está o token aí Lovely No Então a outra descentralizada aqui Carteira BitKeep Também dizendo que quer dar suporte A BitMart também Galera Isso aqui vai crescer muito Achei bem interessante Na mercado da criptomoeda aí Essa criptomoeda vem se mostrando aí Que está virando uma gigante aí pessoal Então vou ficando aqui com o vídeo É isso aí E valeu Tchau 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 Tchau